Eu não podia deixar de gravar aqui, hoje eu estou no shopping aproveitando para fazer uma propaganda aqui que eu estou divulgando porque eu ganhei algumas promoções e eu não podia deixar de falar para vocês eu estou aqui em frente ao Espaço Laser que é o Espaço Laser da Xuxa então eu vou entrar lá para falar com as meninas para ver a promoção que eu tenho para vocês o vídeo vai ser um pouquinho curtinho mas eu vou estar divulgando para vocês verem aqui eu estou em uma das lojas aqui do shopping do litoral e já foi inaugurada a loja 500 do Espaço Laser também lá no Campo Bela e você não pode perder as oportunidades porque assim... Essas são as 10 primeiras pessoas? As 20 primeiras pessoas Então, as 20 primeiras pessoas que ligarem agora neste momento aqui vão ganhar uma promoção de Axila então, se eu fosse você, eu não perdia tempo essa daqui é a Tátia e ela que está divulgando a promoção aqui para a gente então eu estou aqui, divulgando para vocês o Espaço Laser no meu canal meninas e meninos, não percam a oportunidade de estar fazendo essa depilação aproveitando para tirar todos os pelinhos indesejáveis do seu corpo além da sua pele ficar maravilhosa você fica muito feliz porque você está eliminando os seus pelos indesejáveis então é isso que eu vou deixar para vocês aqui no vídeo um vídeo curtinho as meninas são excelentes aqui elas atendem a gente muito bem e é essa divulgação que eu queria fazer para vocês, tá bom? beijo no coração e até o próximo vídeo Wash Baby não esqueçam de compartilhar nas suas redes sociais no Facebook, no Twitter, em todos os lados ah, o telefone também vamos falar vamos falar, né? claro, com certeza interagindo com a Cátia vem para o Espaço Laser que é vida as primeiras 20 pessoas que ligarem aqui respondendo eu quero vão ganhar 3 sessões de depilação a laser nas axilas ou faixa de barba é só ligar 3034-1403 eu sou a Cátia e ela é a Flávia só responder eu quero viu gente, não perde a oportunidade é muito bom estar aqui no Espaço Laser da Xuxa olha só que linda que ela está aqui tem que mostrar para vocês muito bom estar aqui com vocês e não esqueçam de divulgar nas redes sociais, tá bom? inscrever também dar aquele like, aquele joinha e compartilhar fico muito feliz de estar com a família Wash Baby que são vocês que moram no meu coração um forte beijo Wash Baby